Mister Real, olha, pra você que tá procurando quadros, aqui é o lugar certo. Por quê? Showroom da fábrica pela primeira vez em Shop Tour. Então aqui você vai encontrar o quê? Quadros, quadros e mais quadros. Aqui tem quantos itens, mais ou menos? Yuri, é a maior loja de quadros do Brasil. São mais de 1.500 opções de telas e gravuras. Então pronto, você tá procurando um quadro pequeno, um quadro grande, espelho, a moldura que você tá querendo, você vai encontrar aqui. A variedade é imensa. Quer um exemplo? Aqui em cima tem uma medida que é 40 por 50, é um super sucesso, é procurado e tem várias gravuras. Essa medida 40 por 50, qual é o preço? Só R$ 6,90. R$ 6,90 o quadro? Com certeza, completo. Então quer dizer, esse é o preço da fábrica. Agora tem também um modelo que é super procurado, que é o trio. O trio tem várias gravuras, o trio qual o preço dele? R$ 9,90. R$ 9,90. Tem um preço também aqui que eu achei muito legal, você tem que aproveitar. Tem muita variedade, apenas R$ 1,99 vale a pena porque é um super quadro. E você, claro, na hora de presentear, na hora de mudar a sua casa, o quadro é muito importante. E quando você vai encontrar gravuras, pôsteres também, né? Tem muita coisa. Espelho, você vai encontrar espelho em várias medidas, vários tamanhos. Ó, espelho, vem cá. Espelho, 20 por 25, qual que é o preço pra arrebentar? A partir de R$ 1,50. R$ 1,50, esses espelhos você vai encontrar, tem vários trabalhos. Agora aqui, gente, tem gravuras, há óleo, um super trabalho. São importadas essas? Com certeza, pintada à mão, somente três pagamentos de R$ 99,00. Três de R$ 99,00, pintadas à mão. Tem muita coisa pra você aproveitar. Bom, a medida também de R$ 60,00 por R$ 90,00, que são aquelas ali, Renaldo. Aquelas de R$ 60,00 por R$ 90,00, a partir de quanto? Três pagamentos de R$ 70,00. R$ 70,00 e você encontra tudo em quadros aqui na Mister Real, direto da fábrica. Venha conhecer, promoção até sexta, de segunda a sexta, até às 18h, sábado até às 13h. Endereço, São Caetano, 222, qual que é o telefone? O telefone, 225-0303. Aproveite essa super dica. E aí Fala Obrigada.